Olá, pessoal! Olá, pessoal! Começando mais um vídeo. Como é que vocês estão? Me contem aqui embaixo. Na verdade, eu acho que o Brasil inteiro não está muito bem. Por conta das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Está todo mundo muito abalado, muita comoção. Eu, por ter cachorro, me toca mais a questão animal, sabe? E, de vez ou outra, durante o dia, eu abro as redes sociais e me pego ali vendo um vídeo de um animal sendo resgatado. Aí, começa a chorar. Os animais foram abandonados. E isso me toca demais, o coração. Eu estou tentando evitar não ficar muito tempo olhando, sabe? O tipo de conteúdo para não ficar ainda pior psicologicamente, sabe? Estou tentando me atualizar da forma mais leve possível. E eu estou acompanhando mais através de Vanessa Lino. Não sei se vocês conhecem. Vou deixar o Instagram dela aqui, mas é uma blogueira muito conhecida. É uma das pessoas mais antigas que eu sigo nas redes sociais. E é uma pessoa que está lá na causa, né? Ela mora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ela e o João estão muito empenhados para ajudar, né? Lá a situação. Então, também, se você ainda não fez uma doação e quer fazer, quer ajudar de alguma maneira, eu vou deixar o Instagram dela para quem também tem interesse de fazer um pix, algo desse tipo, para um pix que não seja o do governo. Vanessa é alguém que eu confio muito, muitos anos na internet, tem total credibilidade. Então, vou deixar aqui, tá? Para vocês, para quem quiser fazer uma doação. E é isso. Apesar de que a gente está vivendo essa loucura, né? No Brasil inteiro, a vida tem que continuar. Então, de certa forma, a gente tem que viver, tem que fazer as nossas coisas. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, um pouquinho do meu dia, do que é que eu vou fazer, de como é que vai ser a minha rotina por aqui. Estou precisando lavar roupa, mas olha o tempo. Acho que está dando para vocês perceberem, né? Não está, nesse momento, caindo chuva, mas está muito nublada por aqui. A previsão é de chuva o dia inteiro, mas eu vou ver aqui o que eu consigo fazer, né? Se eu só abrir um pouquinho, eu vou colocar a roupa para lavar. Como sempre, tenho loucinhas aqui para guardar, para lavar. Então, é a primeira coisa aqui que eu vou fazer, né? Do meu dia. Tenho almoço pronto, porque como eu sabia que hoje ia ser corrido por conta do Didier Atas Mães, né? Na lojinha. Então, já deixei o almoço pronto ontem para garantir. Então, é só lavar aqui as loucinhas e vou começar as coisas da lojinha. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Acabei de colocar a roupa para lavar, mesmo estando nublado. Vou confiar que o sol possa abrir. E aí, renovei meu cantinho do café, como vocês podem ver, né? Mostrei lá no Instagram. Aqui era um cantinho que estava de guloseimas. Vocês sempre viam aqui aparecendo nos meus vídeos. Já mostrei também até fazendo o cantinho. Porém, agora eu não estou consumindo essas besteiras, né? Muita açúcar e tal. Então, eu voltei com o cantinho do café. E aí, eu mostrei lá como é que eu fiz passo a passo, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que ficou, tá? Coloquei essa tábua aqui para colocar essas xícaras, que são xícaras específicas para cappuccino. E coloquei esse potinho aqui com essas colherzinhas para poder fazer, né? A cafeteira, eu estou sem cápsula. A cápsula está muito cara dessa cafeteira. Porém, eu uso para esquentar a água. Já mostrei. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando sobre isso, tá? Um vídeo bem visualizado até. Mas dá para você esquentar a água como se fosse uma chaleira. E aí, eu uso diariamente para isso. E desse lado de cá, né? Que são os meus vidros, eu coloquei a mistura para cappuccino. Essa daqui, eu fiz ela um pouco mais saudável, né? Coloquei leite em pó, café solúvel e canela. E aí, se alguém quiser adoçar, né? No caso do meu marido, ele pode colocar um pouquinho de açúcar à parte. Mas ele, o leite em pó, ele já tem, dá um gostinho tão bom que estamos conseguindo tomar sem açúcar, né? Não coloquei achocolatado, como eu fazia com a minha mistura. Nem nenhum tipo de chocolate, cacau, nada desse tipo. E também não coloquei açúcar, né? Então, ficou aí um cappuccino mais saudável. Já esses biscoitinhos, eu tinha colocado bastante desse aqui. Que eu não estou consumindo, mas o meu marido está. E como vocês podem ver, só tem uma. Aí, eu acabei que eu abri essas torradinhas. E acabei colocando aqui também, para poder consumir elas. E aqui, eu coloquei mais um tipo de biscoito, que meu marido também gosta. Aí, ó, ficou assim. Vou manter sempre esses dois aqui atrás com o biscoito. Um, esse pequenininho, eu vou colocar um biscoitinho assim, menorzinho como esse. E que não muxe, né? Que é o caso desse daqui. Esse daqui dá para ficar de boa nesses potinhos. E já aqui nesse maior, como é maior quantidade, eu vou querer sempre manter biscoitinhos nos pacotes. Para não ter perigo de murchar. Então, eu vou colocar biscoitos desse estilo assim, clube social, enfim. Sempre algum biscoito com que vai ficar mais tempo aqui dentro. E no pacote, para não murchar. E aquela ali, em menor quantidade, dá para colocar um que dê para consumir mais rapidamente. E assim ficou a atualização do meu cantinho no café, ó. Esse cantinho, vocês sabem, para mim é muito especial. Eu gosto demais. Uso direto, né? Então, ó, meus cafezinhos da tarde, agora, serão fazendo o meu caputinho aqui na minha máquina. Fiquei ali um tempinho no celular, tá? Aqui respondendo os clientes da lojinha. E aí, já dei uma parada para encher novamente aqui minha garrafa. Que eu já comecei o dia tomando água, né? Que já tinha nela. Mas eu repus, né? Para mim tomar, agora pela manhã, o meu primeiro litro, tá? E, gente, para quem tem dúvida de quanto a água precisa tomar no dia. Você faz as contas de 35 ml vezes o seu peso, tá? 35 vezes o seu peso. E aí, a quantidade de água que você precisa no dia vai aparecer. E eu já dei essa dica, mas volto a repetir. Comprei uma garrafa nesse estilo aqui. Acho que não dá para vocês ver porque está muito clarinho. Acabou que o adesivo foi, a pintura, né? Foi clareando. Mas compre esse estilo de garrafa que aparece os ml's. Para você ter a certeza de que você tomou a quantidade que você precisa num dia de água, tá? Então, essa minha garrafa aqui é um litro. Então, eu tomo ela inteira. Uma pela manhã, uma pela tarde e meio litro pela noite. E aí, dá os dois litros e meio que eu preciso num dia, tá? Porque aquelas garrafinhas, seja menorzinha, seja outros estilos, seja copo. Você não tem noção de quanto a água você está bebendo. E acaba que, se chega no meio do dia, você nem lembra mais quanto tomou. E essa garrafinha assim ajuda muito, né? Tem aquelas enormes que já é dois litros, dois litros e meio. Mas eu acho muito exagerada. E essa daqui de um litro está me servindo bastante. Porque eu nunca esqueço. Por conta do horário, né? Então, eu tomo ela todinha pela manhã. Pela tarde eu já tenho que encher de novo. E aí, eu não me perco nos ml de água que eu estou tomando por dia. Então, fica aí de dica pra vocês, tá? E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 ignoram, né? Nem dou bola e fica lá nas solicitações. Gente, eu recebi um hater falando do meu cabelo, vocês acreditam? Ela disse na maioria dos seus vídeos, você tá sempre com o cabelo bagunçado. Gente, eu não acho que é bagunçado, não. Enfim, eu não fico em casa com o cabelo bem arrumado, como eu vou sair, obviamente, mas esse é o penteado meu do dia a dia. Pra quem não conhece, se chama Afro Puff, que é um penteado para quem tem cabelos cacheados assim como o meu. Então, basicamente você sobe ele aqui pra cima, faz um espécie de enroladinho aqui e prende e ele fica aqui, ó, uma espécie de coque meio desconstruído. aqui em cima. E esse é o meu penteado de todos os dias. E eu adoro. Muito confortável pra ficar em casa. Claro que eu não tenho costume de sair assim, né? Mas como eu gravo os vídeos, a minha rotina, a minha realidade dentro da minha casa, eu não vou fazer diferente, né? Eu não vou me arrumar como se fosse pra mim sair, sendo que eu vou ficar em casa. e é isso. Esse é meu Afro Puff, tá? Finalizando aqui o dia com a minha janta. É um purê de batata doce com frango e eu coloquei só um pouquinho de queijo ralado em cima pra dar um saborzinho a mais. Então, gente, esse foi o vlog do meu dia. Espero que vocês tenham gostado, tá? De mais um vídeo. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui embaixo. Um beijo. Tchau.